Olá, você sabia que é possível realizar uma avaliação qualitativa através das perguntas do tipo escala linear no Google Forms? Hoje eu vou te mostrar como é que isso é possível. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. E hoje eu vou te mostrar como é que você vai fazer uma avaliação qualitativa dos seus alunos aqui no Google Forms. Então, vamos a isso. Começando, como sempre, do nosso Gmail, nós vamos clicar então nos nove pontinhos, vamos selecionar a nossa Google Drive. Então, eu vou selecionar o formulário que eu já venho trabalhando aqui no canal há bastante tempo. Se você ainda não assistiu os tutoriais anteriores sobre o Google Forms, eu vou deixar o link aqui em cima. Se você tiver interesse, clica então aqui em cima. Então, eu vou clicar e temos já aqui então o nosso teste ou o nosso formulário. Então, como é que nós vamos fazer isso? Selecionamos então a última pergunta. Eu vou aproveitar e vou utilizar essa pergunta que foi desenvolvida no tutorial anterior e criar uma avaliação qualitativa sobre a realização da mesma. Para quem não assistiu o tutorial anterior, a ideia era os alunos carregarem um ficheiro, um arquivo com a execução de um teste ou de um exercício de extensões de braço ou flexões de braço. E então, eu vou construir a minha próxima pergunta, que é um novo tipo de pergunta, chamada resposta de escala linear. E para isso, eu clico no sinal de mais e vou selecionar então logo essa resposta de escala linear. Então, qual será a minha pergunta? Pergunta construída. Eu agora posso definir então as escalas de valores qualitativos. Aqui eu posso inclusive começar no zero, mas eu vou deixar mesmo no 1. E aqui eu posso ir do 2 ao 10. Eu vou deixar mesmo no 5. E eu posso dar uma indicação que é opcional ter essa escala de valor. Onde 1 será e 5 será? Clicando na chave de respostas, eu posso atribuir uma pontuação a essa pergunta. E notem que, como eu disse, essa é uma pergunta mais qualitativa, que eu vou avaliar a resposta dentro de uma escala linear, servindo muitas vezes até para uma pesquisa de opinião. Então, por isso, de um modo geral, eu não vou pontuar. Contudo, dentro de uma lógica de gamificação da tarefa, eu posso atribuir uma quantidade de pontos pelo fato do aluno ter respondido a pergunta. E isso garante que, dentro dessa lógica de jogo e de lúdico, eu consigo que o aluno tenha uma melhor participação, porque ele vai responder todas as perguntas. Obviamente que eu poderia também defini-la como obrigatória, mas penso que a pontuação aqui pode funcionar como um elemento mais motivador. Então, eu vou atribuir dez pontos. Aqui eu posso adicionar um feedback de resposta, vocês já sabem como se faz. Vou pôr como concluído. Vou tornar, então, a pergunta obrigatória. E na minha opção dos três pontinhos, eu posso adicionar uma descrição, que é comum às outras perguntas, mas eu não vou selecionar essa opção. Aproveito para te perguntar se você está gostando desse tutorial. Se sim, e se ainda não subscreveu o meu canal, clique aqui embaixo, subscreva, e clique no sininho para ser notificado dos próximos tutoriais. Bem, então temos aqui a pergunta já elaborada. E antes da gente ver como é que ficou para o aluno, eu queria salientar que esse tipo de pergunta pode ser utilizada em várias outras situações, inclusive numa situação de autoavaliação, num final de um período escolar ou de um bimestre escolar, ou no final de um ano letivo, no qual o aluno pode opinar sobre diferentes componentes de uma determinada disciplina, e até mesmo na avaliação que o aluno faz do ano letivo como um todo e do próprio funcionamento da escola. Também pode ser utilizado, não só por professores, mas também por qualquer pessoa que queira levar a cabo um inquérito ou uma pesquisa de opinião. Então, por fim, vamos ver como é que o aluno visualiza essa pergunta. Vamos clicar aqui na pré-visualização, e vamos até lá embaixo. E aqui está a pergunta na qual o aluno vai indicar, dentro dessa escala linear, os cinco intervalos, sendo que o primeiro seria o mais fácil, e o último, o mais difícil. Então, resumindo, no tutorial de hoje, você aprendeu como construir uma pergunta de resposta com escala linear. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, não deixe de partilhar, porque ajuda o canal, e ajuda também outras pessoas. Deixe o seu comentário, a sua dúvida também é importante para a dinâmica do canal. Obrigado, e até uma próxima.